aqui ó Lene tivemos um imprevisto no seu pneu tá vendo isso aqui ó amanhã você vai lá visitar o seu amigo e vai pedir um desse aqui ó pra ele tá vendo isso aqui esse negocinho é tipo um engate rápido tipo teu banco ali você só solta, gira as coisas só acontecem comigo, mas você sabe mas pelo menos eu vim com a tua e não vim com a do Diego porque eu ia estar ferrada eu quero saber quem que inventou esse negócio de fazer trilha, de subir montanha o negócio pão danado só nossa vista o negócio pão danado só 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 o negócio pão danado só